Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, Minecraft, e hoje, cara, é o seguinte, vamos aloprar todo mundo, vamos zoar todo mundo com o modo criativo E é o seguinte, dá muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, 4 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h64, 7 horas, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, cara, bom, seguinte, eu vou fazer o seguintasso, eu já vou usar o meu modo cat table, né, barra give, senhor Pedro, barrier Eu vou proteger com barrier mesmo e nem ligo, não ligo, tá bom, e fechou Galera, lembrando que eu estou com um projeto novo de canal junto com o Adriano, tá, o Adriano que sempre aparece aqui no canal Que é o canal de Minecraft, que mano, vai ter 2 vídeos por dia lá, já tá saindo vídeo, se você não conhece o link tá na descrição, tá bom E esse canal aqui vai continuar a mesma coisa, tá bom, não vai mudar em nada, vai continuar os 4 vídeos por dia Só que vocês vão ter mais 2 conteúdos a mais aí em outro canal, fechou Bom, seguinte, velho, já protegi com o que eu tinha que proteger aqui, tudo mais bonitinho, né E cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos vir aqui, ó, ô amigão, tudo bom, cara? Ô, é o Goku? É o Goku? Deixa eu vir aqui, ó Ô Goku, olha o que eu vou fazer com você, Goku, esse aqui é o modo criativo que eu não rusho, entendeu? Vai ser o modo criativo, dá zoeira, dá zoeira Vamos vir aqui, ó, boa, botei aqui também Aí aqui, boa Deixa eu vir pra cá, ó, tem aqui, ó, outra aqui, boa Nossa, tá explodindo tudo, velho Tipo, tudo mesmo, tô chamando de hack Boa, 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 boa Fechou Beleza Ó, ó, vamos quebrar esse branco aqui Uhul, uhul E aí, amigão, tudo bom? Galera, lembrando uma coisa muito importante, tá? Não leva isso pro coração, tudo entretenimento, brincadeira, fechou? E é isso aí, mano Bom, seguinte, velho, vamos meter o louco Vamos dar criativo pra alguém, vamos ver o que vai acontecer Vamos dar criativo pra esse... pra esse cara aqui, ó É... Game Mode 1 Aqui, ó Boa Vai, mano, voa Ah, vem! Sendo isso! Ele cascou o bico do chat Bom, ele não usou muito bem o criativo dele, velho Bom, fechou, vai Game Mode 1 pra você, mano E... Ô, cara, você tá de criativo, mano Olha lá, o que? O Goku literalmente tá com poderes e deuses agora E lembrando vocês que hoje teve vídeo 11 da manhã Teve vídeo também Meio dia no meu canal novo junto com o Adriano 1 e meia agora esse vídeo 4 horas, outro vídeo 7 da noite, outro vídeo, mano É que o pai tá on, parça E é isso aí Olha lá, ele colocando obsidian Ele colocando obsidian Bom, já tá ótimo, pronto Fechou Mano, vamos dar criativo agora Sei lá, essa Amandinha aqui, ó Game Mode 1 Amandinha Coloquei criativo pra ela, galera Vamos ver o que ela vai fazer, mano, ó Ela tá de criativo, ó Não tá tomando dano Né, não tá tomando dano Então... Ela já tá de criativo Ela tem que saber disso Né Deixa eu tacar a TNT aqui Pronto Tá no criativo Ela falou o que? Hahaha Você tá de criativo, pô Pelo amor de Deus Corta pra vida Ela tá de criativo, cara Falou, Goku Boa, bora, bora, bora Deixa eu ver aqui Ó, a menina tá de criativo Vamos ver o que ela vai fazer Véi Vamos ver o que ela vai fazer De criativo Cadê ela? Tripé Amandinha Quebrou minha cama Maldita Tá ruxando pra caramba Olha isso, véi Que isso, mano A menina Olha Cadê ela? Vamos ver o que ela vai fazer Galera Pessoal, dá like nesse vídeo, mano Hoje é um dos melhores vídeos de criativo Porque é um vídeo que eu não tô saindo ruxando, zoando e tudo mais Ó o maluco pedindo criativo de novo, Goku Desculpa, Goku Mas Acho que Eu acho que você consegue Voar Tchau Ele tinha capiroto Olha lá, protegendo Olha lá, protegendo Deixa eu ajudar ela A menina protegendo Acabou com o bedrock Mano do céu Que isso, cara? Ela é espertona Primeira vez na minha vida Que alguém te pulso criativo Né Com uma esperteza Quando eu tô criativo, né, mano Nossa Bom Seguinte Eu acho que ela tá Nossa, ela empolgou ali Empolgou na proteção Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que ela vai fazer Ó Vamos ficar de olho Que sonho Eu nem vou falar nada no chat Obrigada, Pepo Galera, dá like nesse vídeo, mano Melhor coisa do mundo que eu tô fazendo, véi Boa Ela vai quebrar a camada do cara, será? Nada Ó, ó Menina voando Menina voando Olha lá, olha lá, olha lá Ó, ó Na maldade mesmo, mano Que isso? Nossa, mano Mano do céu Ela tá quebrando Nossa, vou tirar do criativo, véi Game 0 a mandinha Xé louca A menina tá fazendo loucuras aqui na partida, mano Prontinho Tirei do criativo Acabou Por quê? É, por quê? Por quê? Ela tá perguntando por quê que eu tirei o criativo dela Ó o cara ali É sacanagem, Amanda Galera, mano Tipo É uma brincadeira, tá ligado? Não leve um pro coração Tipo Só quebra, não mata Porque é injusto Você não acha? Olha lá Nossa, cara Deixa eu quebrar aqui do cinza Boa Quebrei a do cinza, véi Isso aqui tá falando muito ali Eu vou quebrar dessa menina, mano Ela tá muito Muito forte, véi Quebrei Pronto TP Ah Pensei que ela tinha morrido Nó Cadê ela? Tá aqui, ó Olha, legal Acabou o sonho Meu Deus do céu, véi Olha isso, mano Ó Ó, ó, ó Bom, é o seguinte Vamos dar uma olhada por aqui Vamos ver como que tá as pessoas TP Gustavinho Gustavinho tá sem cama também, né? E aí, Gustavinho Ô, Gustavinho Ô, mano Pô, Gustavinho Ó Ah, eu não sei como que o senhor vai ir, mano Tipo, eu podia fazer isso aqui com você, Gustavinho Pronto Pega bloco, hein, mano Faz ponte E é isso aí, véi Acho que vai bugar Não vai Ah, a menina morreu sozinha, cara Ah, mano Mano, a pedra foi louca Ela quebrou a camada de todo mundo Foi na ruxa dona assim mesmo E meteu o louco, véi Deixa eu ver um Fireball aqui Ó Vamos ver esse rig aqui também Ah, véi Nem adianta jogar isso Porque tá brabo O cara tá muito bravo Ele tá pistola, véi Jura Não, eu vou mimar um pouco ele aqui Ó Pega de presente, mano Ó Pode pegar Vai, recupera essa vida aí, mano Pega aqui, mano Ó Pega aí, véi Come aí Pega essa aí Come essa aí, véi Come essa aí, mano Ó Pega mais uma aí só pra você E tal, mano Que isso, véi Fica feliz, mano A vida não é assim não, cara Vou dar um clear nele pra ele se assustar Tipo A vida é louca, mano Tá ligado? Pega esses baldes aí E a gente vai treinar seu MLG agora É tipo assim É uma loucura isso aqui Se você errar, você morre Ele falou Ah, ele já sacou o que vai acontecer Ele já tá sacando o que vai acontecer Na parada aqui, meus amigos Parada vai ficar é louca Galera, na moral Dá muito like nesse vídeo Se inscreve no meu canal Por favor E é nóis, véi A gente vai fazer ele Vai puxar, tipo Vamos ver aqui assim, ó Vamos puxar ele daqui, ó Tipo Mano Ele vai ter que acertar TP É com você, Tafarel Vai Puts Deu ruim Ainda fiquei no top 3 de kills da partida, mano Ainda fui o cara que fez kill, tá ligado? Meu Deus do céu Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Hoje vai ter mais dois vídeos no canal Como eu falei pra vocês 4 horas e 7 horas Mano, e pente o vídeo tá na descrição Ele é pirata original Você pode vir aqui jogar Se divertir e tudo mais E é isso, cara Lembrando, galera Não leva, tipo Pro coração de vocês É só uma trollagem Uma brincadeira Usando criativo e tal Tudo mais Vocês curtem esse tipo de vídeo Que eu tô ligado Mas sempre tem uma galerinha aí Que reclama Que xinga e tal E xinga e xinga e xinga Mas, velho É isso, mano Olha lá O Peppo fez a velha já comigo Fazer um kkkk pra ele Mas, é nóis, galera Dá muito like Esse vídeo, estamos juntos Se inscreve no canal É isso, mano Só tenho que agradecer Vê esse look que ficou Que tá no final do vídeo Valeu, falou, dá nóis E fui E é nóis Comenta ideias de vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Que eu trago aqui pra vocês, galera Valeu, valeus E agora eu vou mesmo, hein Tchau, tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau